Eu já quero começar pedindo pra vocês prestarem atenção nesse tweet do Felipe Neto Sobre o projeto de lei que deve criar 4% de imposto para youtubers É mentira, tem muita desinformação Bora entender? Não é verdade que o projeto vai taxar youtubers Reparem bem nas informações que ele deu Agora, vamos ao que foi dito por ele O projeto não é do governo Na verdade, ironicamente, o projeto aprovado hoje em comissão do Senado É de autoria do senador Eduardo Gomes Eduardo Gomes, pra quem não sabe, é do PL Partido onde Jair Bolsonaro trabalha Dizer que o projeto é do Lula é bizarro, né? Pra começar, é um grande foda-se pra isso, né? Pra quem tá cagando pra Lula, pra Bolsonaro O único ponto que importa nessa questão é do imposto Então se tão criando mais imposto, eu já não consigo concordar E aí não importa o filho da puta que tá por trás do projeto Mas calma, nesse próximo tweet Vocês vão ver o Felipe Neto defendendo um projeto de lei de um senador bolsonarista É inacreditável O objetivo não é demonizar o Eduardo Gomes Porque o projeto em X tem coisas positivas Vou explicar Só que veja bem como os agentes de desinformação mentem pra vocês Estão espalhando que o Lula está criando 4% de imposto pra influencers Entende o nível da coisa? E sabe o que é engraçado? É que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito Ou esse filho de uma puta ficaria caladinho Ou apareceria lá no Twitter Descendo o cacete no projeto de lei É a mesma coisa praticamente do projeto de lei Que taxou as compras da Shopee, do AliExpress, etc Como é o Lula presidente Esse desgraçado apareceu pra defender aquela taxação naquela ocasião Mas o assunto estava sendo discutido desde o ano passado E o engraçado é que na época ele não falou um pio sobre o projeto E eu nem preciso falar também Isso daí já me lembro o que a Shopee fez Eu preciso falar? Não preciso, mas eu vou Na época que começaram a falar sobre a taxação A Shopee lá, que o Felipe Neto é amiguinho, que não sei o que Engraçado, né? Reclama tanto de fake news E ela, ó Chegado na Shopee Referência em fake news no Brasil Mas enfim Olha a Shopee na época O ministro de Bolsonaro, o Paulo Guedes Defendeu a taxação dos aplicativos de compra Como Shopee, AliExpress e Shen O desgoverno não cansa de ferrar com o pobre E aí com o Lula presidente E o projeto sendo aprovado A mesma Choquei publicou o seguinte Governo Lula anuncia a fim da isenção De importação de encomendas de até 50 dólares A medida deve beneficiar lojas Renner Magazine Luiza e Mercado Livre E adotado após reclamações do setor Sobre a concorrência desleal de AliExpress, Shen e Shopee Eu preciso mostrar um nojo, tá escancarado pra vocês E nessa época O Felipe Neto não apareceu defendendo o Paulo Guedes Por ele apoiar a taxação E outra coisa que vale deixar clara aqui Na época dessa polêmica O então presidente Bolsonaro Se pronunciou e descartou assinar a MP Pra taxar compras internacionais É bom deixar isso aqui registrado também Atenção galera, a Blaze tem uma novidade incrível pra vocês O lançamento do Crash 2 Um jogo totalmente diferente E que tá bombando Mas Daniel, a Blaze é segura? Meu Deus do céu gente Vocês acham mesmo que o Neymar Iria continuar associado a uma empresa que não fosse séria? Usem a cabeça, não custa nada E essa é a hora de vocês experimentarem a plataforma Mas olha, só se tiverem mais de 18 anos Eles agora estão aceitando depósitos a partir de 1 real Criando sua conta em seu nome Depositando através de uma conta bancária sua Eu tenho certeza que você não terá problemas com saques E lembre-se do código NY30 Pra garantir o seu bônus de boas-vindas Outra coisa, a Blaze gente É uma plataforma de diversão Não é investimento Então não gastem o que não podem Bora pro Crash 2 É o seguinte pessoal Tô com câmera móvel Chega aqui câmera A gente tá aqui no site da Blaze Meu saldo é 8.850 reais Perfeito? Aqui tá o Crash 2 Eu vou clicar nele E aqui tá, ó Acabou de explodir Vamos colocar aqui 2 mil reais Eu vou meter o louco agora Tá no... Ixi, a rodada já começou Vamos ter que esperar Pera aí Ó, tá começando Vamos lá Ó, e como o jogo é novo Pessoal, tá pagando bastante, sabe? É... Meio que é o negócio aqui Dá pra vocês verem, ó Só isso aqui que foi 1.44 Mas o resto foi tudo muito, ó Tá subindo Vamos lá Vamos parar no 2x, hein? Parei Pronto Tá vendo, gente? É muito simples, ó 4.580 Olha o meu saldo, gente É o que eu falo pra vocês Como é jogo novo A plataforma paga bastante Então é hora de vocês aproveitarem Perfeito? Não se esqueça do cupom NY3 Pra garantir o seu bônus de boas-vindas De até mil reais em seu primeiro depósito Mais 40 rodadas grátis Mas vamos continuar com os tweets do Felipe Neto Que tem mais merda pra vocês escutarem Sobre o projeto Isso já existe na França, na Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Polônia, Dinamarca e outros O objetivo é simples Empresas gringas vendendo conteúdo gringo pra brasileiro Precisam pagar taxa pra incentivar a produção de conteúdo nacional Duas coisas aqui O engraçado é que ele usa a União Europeia só pra defender o que lhe convém, né? Quem é antigo aqui nessa porra Sabe que ele desceu o cacete pra criticar aquele tal do artigo 13 Que tava pra ser aprovado na Europa É um fila da puta, eu tô falando pra vocês O que foi aprovado em comissão destinado hoje Cria uma taxa de 3%, não 4 Pra essas empresas Essa taxa é aplicada após o pagamento de impostos e outras despejas Mentira que seja no faturamento bruto Além disso, presta atenção na próxima parte Gente, olha isso, mano Pra começar ele desmente, né? Não, não é 4% não, gente É 3% Parem de mentir E outra É para empresas E vocês conseguem lembrar de algo semelhante? Esse cara é desgraçado, gente Essa taxa de 3% é dividida A empresa paga 1,5% para a Condestine De incentivar o cinema brasileiro Usando 1,5% A empresa pode optar por investir em produtos nacionais O YouTube, por exemplo Pode criar projetos de conteúdo brasileiro com essa grana Isso é muito importante O Felipe Neto Isso daí já existe o seu arrombado Já tem essa porra de incentivo Mas calma, gente Calma, não vamos atacar ele Porque ele também falou sobre essa parte que já existe A criação dessa taxa do Condestine É fundamental Hoje, essa taxa é paga pela TV aberta TV fechada Empresas de telefonia E até salas de cinema Porque hoje times e FOD Empresas 100% estrangeiras Não deveriam pagar Se pagam na União Europeia Algo semelhante É 1,5% Mais uma vez Usando a União Europeia como exemplo E a questão é simples, gente A gente precisa entender Que essas empresas Assim como todas as empresas no Brasil Já são taxadas absurdamente Então Não importa se tá aumentando 1, 2, 3% Já chega de imposto Seu arrombado do caralho Vai tomar no seu cu Todo mundo já paga o imposto do caralho E um verme desse ainda vem aqui Defender mais taxação É o filho da puta, mano E aí aqui vai começar a contradição desse arrombado Lembra que ele falou Que o projeto não vai taxar youtubers, né? Bom Olha esse tweet Onde está o grande erro? Nenhum representante dos criadores de conteúdo VOD Foi chamado pro debate O erro está em incluir a receita de todo criador de conteúdo No mesmo bolo que será taxado em 3% Isso não é justo Porque nós pagamos essas taxas quando recebemos o pagamento Por isso Uma alteração é urgente no projeto do senador Eduardo Gomes PL, lembram? Essa alteração é Incluir o repasse aos criadores brasileiros Com sendo pesado no Brasil Como despeja protegida da taxa de 3% O YouTube paga aos criadores E depois é taxado Ué, mas não era mentira que os youtubers seriam taxados, Felipe Neto? E agora você me disse que o erro no projeto É porque está incluído a taxação ali nos criadores de conteúdo Que envolve youtubers? Olha isso aqui, gente Essa solução evita que criadores brasileiros sejam bi-tributados E mantenha a taxação de empresas estrangeiras explorando o mercado brasileiro Isso também destruiria o argumento das empresas Que estão nos procurando e dizendo O governo vai mexer no seu dinheiro Vocês estão entendendo que pro Felipe Neto Essas empresas pagam poucos impostos aqui no Brasil? É como se elas estivessem aqui no nosso país Sem pagar porra nenhuma E que eles devem pagar Vejam como esse cara é um arrombado, mano E pra completar Ele como um bom samaritano Diz que se colocou à disposição Pra falar com o autor do projeto Afim de proteger os criadores brasileiros Após conversas com amigos em Brasília Me propus a falar com o gerador do PL Autor do projeto, Eduardo Gomes Levaria esses pontos e imagino que teremos êxito Em proteger os criadores brasileiros Que não tem nada a ver com isso É importante dizer que isso não é por mim Taxar os ganhos de grandes criadores de 3% Não fará diferença significativa alguma Isso se dilui em crescimento de audiência É pelo pequeno criador Que sustenta a família com conteúdo BR E não deve passar por bitbotação Não se esqueçam da Blaze Cupom NY30 Pra garantir o seu bônus de boas-vindas É entretenimento, tá? Blaze é entretenimento